A CIDADE NO BRASIL Gosto do que não existe Mas no meu pensamento insiste Num futuro onde a gente nunca mais vai ser triste Eu gosto desse jogo De te querer de novo Imaginar a gente numa casa de campo No chão pegando fogo São tantas babies que nem dá pra contar Cê sabe, mesmo assim pode ligar Eu tento, mas é impossível recusar Quando eu vejo, tô perdida com você em qualquer lugar Naquele jantar a gente ria tanto Alguém falou de alta, você me olhou de canto É tão perfeito que me assusta a vida Te encontraria em qualquer vida A gente é um quadro de clint Eu e você em qualquer lugar é requinte De costas na mesa de sinuc Ela me olhava como quem entregue estava Ela é foda, essa filha da puta Depois fingia que era fria Só as deusas sabem quantas vezes ela se sentiu sozinha Ela diz, por favor, quantas vezes escutou mentiras Quantas camas se deitou e se sentiu traída Ela fecha os olhos acordada Diz que já não sente nada Mas se apaixona cada vez que olha pra minha cara O que os olhos não veem, o coração presente Ela sabe que existe o que mora na mente Ela sonha com amor resiliente E eu, mais um perdido aqui Vivendo qualquer coisa que nem sente Eu gosto do que não existe Mas no meu pensamento insiste Num futuro onde a gente nunca mais vai ser triste Eu gosto desse jogo De te querer de novo Imaginar a gente numa casa de campo No chão pegando fogo Abaixa do que não existe Do que não existe Do que não existe Oh, oh, oh São tantas babies Que nem dá pra contar Cê sabe, mesmo assim pode ligar É tão perfeito que me assusta a vida Te encontraria em qualquer vida Baby, a gente até parece um quadro de clint. Baby, a gente até parece um quadro de clint.